Olá, esse vídeo é um presente que eu te dou, que é um passo a passo de como pedir ao Criador. Leia o texto e aguarde o começo da meditação. Aplausos. 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 Amém. 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 O diário é mesmo o celular. Pause o vídeo. Irá começar a experiência. Eu quero agora que você relaxe. Agora, iremos fazer um relaxamento para que você possa fazer esta meditação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer como que essa meditação é poderosa. Essa meditação foi feita para que você realize os seus sonhos. Eu consegui realizar os meus sonhos com ela. Ela é extremamente poderosa. Eu peço agora que você respire tranquilamente. Inspire. Contando até cinco. Segure. E solte. Inspire. Segure. E solte. E solte. Inspire. Segure. E solte. Essa respiração. Essa respiração te provoca um relaxamento. Para que você aproveite o máximo dessa experiência. Nesse instante, você está vendo um arco-íris com um pote de ouro bem longe. E você irá em busca desse pote de ouro. Você aprenderá a pedir com abundância. E tudo o que você pedir virá. Agora você começa a andar num jardim lindo. Maravilhoso. E nesse jardim tem flores. Você sente o cheiro das flores. Maravilhoso. Os cantos dos pássaros. E você vai caminhando nesse jardim. E você vai andando nesse jardim. Ouve o barulho de água fundo. Bem suave. E vai caminhando. E você olha para o céu. E vê o sol maravilhoso. E ao redor do sol. Um lindo arco-íris. E esse arco-íris começa a se aproximar de você. Ele começa a descer. Descer. Pegar. Perto dele. É como se ele tivesse uma porta. E o arco-íris está na sua frente. E tem uma porta. Te pedindo para entrar. E você vai caminhando. Até essa porta. E a primeira luz que você vê. É a luz violeta. Que está bem na sua frente. É a primeira cor que aparece. E você vê a porta e entra. Nesta porta. Ao entrar. Você vê o querido mestre Saint Germain. Que te cumprimenta e te recebe. E você entrará nessa porta. E ficará dentro dessa sala de luz violeta. Recebendo em sua. Sua glândula pineal. E no seu chakra coronário. A luz violeta. Alinhando. E também transmutando. Tudo que for negativo na sua vida. Para positivo. Para positivo. Receba a luz violeta. Sinta a presença do querido mestre Saint Germain. Agradeça a ele. Por estar. Na sua frente. Transmutando. Tudo que tem negativo em sua vida. Para positivo. Agora você será conduzido pelo mestre Saint Germain. Para uma outra porta. E você entrará dentro do raio azul. Azul índico. E quem aparece à sua frente? Arcanjo Miguel. Ele está à sua frente. Com sua espada de luz. E ele coloca essa espada sobre a sua cabeça. Quebrando todo o mal. E junto dele. Você dá as mãos para ele. E faz a sua oração de proteção. Arcanjo Miguel acima de mim. Arcanjo Miguel abaixo de mim. Arcanjo Miguel minha direita. Arcanjo Miguel minha esquerda. Arcanjo Miguel minha frente. Arcanjo Miguel atrás de mim. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Arcanjo Miguel bate a sua espada de luz no chão. E sobe o raio azul em você. Criando um manto de luzes de proteção. Ao seu espírito. Te dando paz e tranquilidade. Arcanjo Miguel te defende contra todo o mal. E te conduz agora. Para a porta. Com um azul um pouco mais claro. E quem te recebe mestre é o Mória. E ele irá ativar o seu chakra. Laríngeo. O chakra da garganta. E ele te recebe com muita. E ele ativa o seu chakra laríngeo. E te conduz para a porta. Aonde você irá para o raio verde. E será recebida. E recebido por grande mestre Hilarion. Que te conduzirá. Até o centro dessa luz verde. E irá. Te oferecer um copo. Com água. Com ervas. O qual você tomará. E ativará seu chakra cardíaco. Com essa luz verde. Equilibrando e alinhando seu chakra cardíaco. E essa luz verde. Nesse instante. Irá envolver todos os seus órgãos. Te trazendo saúde. E ele te protegerá. E te defenderá. Mestre Hilarion. Ativa agora. No seu coração. A grande luz verde. Fazendo com que você tenha saúde. E essa luz verde envolve cada um dos seus órgãos. Envolve seu corpo inteiro. Te dando tranquilidade. E ele agora te abençoa. E te encaminha. Para a porta amarela. Quem irá te receber nesta porta amarela agora. É o querido mestre Lanto. Mestre Lanto. O raio amarelo da alegria e prosperidade. Abertura de caminhos. Ele derruba essa luz amarela. Dourada sobre você. Abrindo seus caminhos. Abrindo a sua vida financeira. Te trazendo alegria. Alegria de viver. Ele derrama essa luz dourada sobre você. Essa luz que vem do sol todos os dias. E banha a terra. É mestre Lanto. E ele te conduz agora. Para uma outra porta. Aonde você entrará com a luz vermelha. E você. Com a luz laranja. E você será recebido. Pelo mestre Jesus. Que irá te conduzir. A luz laranja forte. E ativará. O seu chacra. Umbilical. Seu chacra será ativado. Se mestre Lanto ativou antes do plexo solar. Jesus ativa o chacra umbilical. E você sentirá muita luz. E muito fortalecimento. E muita paz. E Jesus te conduz com muito amor. Para a porta da luz vermelha. Da querida Mestra Nada. E você entra nela. E é o seu chacra básico da realização. E ela ativa em você. Que todos os desejos criados. Na luz amarela. De mestre Lanto. Do chacra plexo solar. Sejam agora materializado. E aterrado. Com a querida Mestra Nada. E você sente essa força de realização. Essa força de criação. E de conexão com a terra. Através da Mestra Nada. E você se sente fortalecido. Para caminhar para a próxima porta. Que irá te conduzir ao amor universal. Sinta-se. Fortalecido. Com essa luz vermelha. Essa cor terra. E vá agora. Se conduzindo. Para a porta rosa. E você será recebido por Mestra Rovena. Amor incondicional. Amor puro. É Mestra Rovena. E ela te recebe com muito amor. Com muito carinho. Ela te abraça. E ela nesse abraço. Ao encostar o seu coração com o coração dela. Ela ativa o seu coração. Com amor. E ela te conduz para a última porta. Onde tem o raio branco. Que sintetiza todas as cores. O raio branco é a união de todas as cores. E quem te recebe, Mestre, será Pisbei. E ele te abençoa. E cristaliza seus sonhos. Seus desejos. É ele que irá cristalizar para que seja realizado. E ele te conduz agora para o jardim. Te conduzindo para que você vá em frente a uma grande chamatrina. que terá uma porta. Do lado esquerdo da chamatrina tem uma grande luz azul. E está Arcanjo Miguel. Do lado direito da chamatrina tem uma grande luz rosa. E está Mestra Rovena. E ao centro está Mestre Lanto. A união de todas as cores geram todos os raios. Todos os raios são gerados com a chamatrina. Você se sente fortalecido. E existe uma porta no meio. Aonde está sintonizado o raio amarelo. E você entrará nesta porta. Entrará nesta porta. E você entrará numa sala. Uma sala bem iluminada. Bem bonita. E nesta sala tem a união de todas as cores. É como se você estivesse dentro do arco-íris espaçado. E dentro dela você vai ver sete potes. Você vê o primeiro pote. E depois você vê que tem mais seis potes. São sete potes de presentes que você ganhou. Um a um aparece à sua frente. E esses sete potes te trazem presentes de muito amor. O primeiro pote. Você abre ele. E dentro dele existem moedas de ouro. Notas de euro. Dólar. Real. Também existem pedras preciosas. Rubi. Diamantes. Esmeraldas. Muito riqueza. Muito dinheiro. Muita abundância. E você repara que ao lado tem uma cesta. Para que você retire uma quantia que você necessita. E você repara que você ao enfiar a mão nesse pote. E tirar essa quantia. E colocar uma na cesta. Mais daquela abundância aparece. Então pense agora em algo que você precisa de abundância financeira para realizar. E veja-se retirando desse pote a quantia financeira que você precisa. Faça isso agora. Agora que você está rico e abundante. Dirija-se para o segundo pote. E dentro dele terá muitos pacotes. Muitos pacotes de viagem para todos os lugares do mundo e do Brasil. E terá também passeios e lazer. É dentro desse pote que existe tudo isso. E você vai lá e retira algo para você fazer com você e sua família. Uma viagem. Um passeio. Um jantar. O que você quiser. Este é o pote do lazer. Está sendo colocado logo após da abundância. Porque hoje em dia. Nós só trabalhamos para acumular riquezas. E não temos lazer. Não temos descanso. O lazer é importantíssimo. Por isso que ele é o segundo. Veja e pegue agora. Uma viagem que você queira fazer. Um passeio. Pegue agora. É seu. Existem passeios e viagens para o mundo inteiro. Agora você vai se posicionar na frente do terceiro pote. O terceiro pote. Ele tem. Dentro dele. Vários cartões de crédito. Com o seu nome impresso. E com limites infinitos. São cartões de crédito que te mostram que você não tem dívida na praça. Você tem cartões de todos os bancos. Da onde você quiser. E esse cartão que você tem. Ele tem um limite alto. E você não precisa se preocupar em pagar a fatura. Porque você pode gastar a vontade. E quando for pagar. Você vai no primeiro pote. Que tem riqueza abundante. E paga a fatura. Veja-se. Crédito de quais bancos que você quiser. É muito interessante nesse terceiro pote. Você ver tendo crédito. Em algum banco. Ou alguma instituição financeira. A qual você esteja devendo dinheiro. É muito importante. Por quê? Porque você está zerando a dívida ali. Se você tem crédito. É porque você não deve. Não pense na dívida. Pense apenas no crédito. Se você tem crédito. É porque você não tem dívida. E veja os cartões. Veja o limite. Veja seu nome impresso. Pegue os cartões na sua mão. E coloque na sua carteira. E agora você vai se posicionar na frente do quarto pote. Esse pote é importantíssimo. Porque o quarto pote. É o pote do trabalho. Eu coloquei ele depois do lazer e do crédito. Porque hoje trabalhamos mais. Trabalhamos muito para ganhar dinheiro. Mas não temos tempo de ter lazer. E isso tem nos feito muito mal. Então agora você vai abençoar o seu emprego. Vai abençoar o seu trabalho. Para depois pedir o trabalho e o emprego ideal. Então vamos agora pensar no nosso emprego. No nosso trabalho atual. Mesmo que esteja desagradável. Você queira sair do local. Precisamos imaginar luz e gratidão. Pois Deus se comprase quando nós somos gratos. Então vamos ser gratos ao nosso trabalho. Ao nosso patrão. Se você é empresário. Aos seus clientes. Aos seus funcionários. Aos sócios. Mesmo que não esteja da maneira como você quer. Vamos abençoar e agradecer agora. Agora este é o momento. As lembrando por as lembranças. Aos são nosvt. Agora, você vai imaginar o seu trabalho ideal, o seu emprego ideal, a sua empresa ideal. Imagine o prédio, imagine as cores que tem, imagine as salas, imagine a sua sala, o seu computador, a sua bancada de trabalho. Imagine-se agora exercendo a sua profissão. Se você for empresário e quer mudar de prédio e ir para um prédio maior, imagine. Imagine, crie agora para que tudo seja realidade o mais breve possível. E agora, você vai abrir o quinto pote. E o que tem dentro dele? Tem o seu carro atual e o carro dos seus sonhos. Vamos primeiro acessar o seu carro atual. Eu quero que você veja seu carro atual, veja-se dentro dele, agradeça por ter tido esse carro. Se você não tem carro, então agradeça a Deus que vai te dar o recurso para você ter um carro. Agradeça por esse carro, por ter te conduzido, por ter te levado para o trabalho, por ter te levado ao passeio. E destine ao novo dono a mesma felicidade que você teve. Mande luz para esse carro agora. Mande luz para esse carro. Mande luz para esse carro. Agora, você vai receber o seu carro dos sonhos. Veja seu carro dos sonhos, entre dentro dele. Receba esse carro dos sonhos, entre dentro do carro, veja o documento do carro com seu nome, sente-se no banco da frente, imagine-se dirigindo esse carro, veja-se indo para o trabalho, para os passeios com esse carro. Então, agradeça-se no banco da frente, agradeça-se a Deus, agradeça-se no banco da frente. E agora, você vai para o sexto pote. Você vai abrir ele e dentro dele terá o que você mais precisa, seja um computador, seja um celular, seja um sofá, qualquer coisa que você mais precisa. Veja-se recebendo esse presente. Pense no seu sonho de consumo. Eu não sei qual é, você saberá qual é. Pense nele agora e agradeça a Deus por ter te dado. Pense nele agora e agradeça a Deus. E agora, você vai abrir o sétimo pote, o último. E quem você verá dentro desse pote? Você. Você mesmo. Abra o pote e veja você mesmo, mas você mesmo perfeito. Você é na sua melhor idade, na sua melhor versão. Você sabe qual é. Veja-se na sua frente. Se você estiver acima do peso, veja-se você com o peso perfeito. Se você estiver com alguma doença, veja-se você saudável. E agora, nós faremos uma constelação familiar de você para você mesmo, dizendo o quão especial você é. Olhe para você nos seus olhos e diga. Olá, meu eu. Eu te vejo. Eu te sou grato. Grato. Pelo que você é. Pois, eu sou o que você me transformou no que eu sou. Agradeço por cada caminhar seu. Pois a minha vida é o que é porque você transformou ela. Eu agradeço a você por eu ser quem eu sou. Se não fosse o seu caminhar e as suas lutas, eu não seria quem eu sou. Se hoje sou essa pessoa forte, iluminada, é porque você me construiu. Eu me espero em você. Eu te amo. E eu te respeito. E eu te perdoo por qualquer coisa que aconteceu que eu me culpava. Eu te compreendo e entendo. A ação que você tomou foi a melhor. Por isso eu digo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E agora você... Continua olhando pra você mesmo. E veja o seu eu perfeito. E admire. Com muito amor. Eu te amo. Eu te amo. Música E agora você agradece a esse seu eu e caminha para o fim da sala e deixa lá os potes todos abertos E você voltará a visitá-los por mais 20 dias Se hoje os 21 dias, continue Quando for no último dia, você vai agradecer por ter estado nesse momento E vai seguir o seu caminho Saindo desta sala agora e deixando lá Pois você entrega todas as suas riquezas para os mestres ascensionados Que irão cuidar delas para que isso se manifeste em sua vida como realidade Gratidão, um abraço Música 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 Música